Inicialmente, inalteço a análise efetuada pelo Auditor Federal de Controle Externo, Marcelo Meirelles de Sousa, que incorporo as minhas razões de decidir. No mérito, ressaltarei alguns tópicos específicos que foram objeto das audiências e diligências realizadas. A diretoria do BASA, à época, foi ouvida pela assinatura do contrato firmado com a Cobra Tecnologia, com inexigibilidade de licitação, apesar da ausência dos requisitos do artigo 25 da Lei de Licitações, de pesquisa de preço, de orçamento detalhado, de justificativa de preços e de limites para a subcontratação. Para a melhor compreensão da matéria, é preciso descrever os passos da contratação direta efetuada. Inicialmente, foi plano preliminar para a implantação das medidas sugeridas por relatório técnico de diagnóstico que constatou a situação crítica pela qual passava a área tecnológica do banco. Esse relatório preliminar, produzido em fevereiro de 2003, previa a realização de licitação e a implantação gradual com auxílio de empresa de consultoria especializada, contratada por licitação, mediante capacitação dos empregados do banco e estruturação da área de TI. Esse plano preliminar foi desconsiderado pela diretoria impossada em abril de 2003, que, aspas, vislumbrou alternativamente a possibilidade de que nossas carências viessem a ser supridas via parceria com o Banco do Brasil, cujo panorama tecnológico há muito se encontra satisfatoriamente repaginado, considerando a unicidade da ascendência jurisdicional e acionária que compartilhamos com ele. As negociações com o Banco do Brasil se deram entre maio e novembro de 2003, concluiu-se pela inviabilidade do acordo de cooperação tecnológico pretendido. Coincidentemente, ainda em novembro de 2003, foi solicitada proposta técnica e comercial à empresa Cobra, cujo acionista majoritário, 99%, é o Banco do Brasil. A Cobra teria visitado o BASA de dezembro de 2003 a julho de 2004, mesmo período empregado pelas unidades técnicas do banco, para, aspas, consolidar convicções e averiguar opções com vistas a que deveríamos e poderíamos fazer, de que maneira e com que velocidade, fecha aspas. Esse prazo foi necessário para que a Cobra apresentasse sua proposta. Esse histórico torna cristalino que a escolha de quem seria contratado foi feita antes dos pareceres que concluíram pela contratação da Cobra. Ou seja, as áreas técnicas prepararam seus pareceres para embasar a decisão anteriormente acertada. Essa estratégia também foi empregada na contratação da Cobra pelo Banco do Nordeste do Brasil, consoante verificado no TC 10.997 de 2004. Nota-se, inclusive, que as justificativas para a contratação direta da Cobra passaram a ser necessidade de manter sigilo das informações bancárias, proteção da imagem do banco, evitar a exposição da situação crítica na área de TI, complexidade do projeto almejado, risco da licitação obter uma solução que não satisfizesse a contento e sujeição a prazos alongados em razão de recursos protelatórios. Quanto à necessidade de preservar a instituição de exposição de suas fragilidades na área de TI, a SEFT deixou bem claro que essa preocupação não se justificaria. Não há revelações de informações estratégicas na licitação. A descrição minuciosa e técnica das necessidades de TI não significa dizer que a área está crítica, mas que se pretende modernizá-la. Todas as instituições passam por isso. O risco da possível contratação de empresas que prestam serviços a outros bancos também não se justificaria, pois se trata de empresas de porte, como IBM, HP, Itautec, Eletrodados, com ampla atuação no mercado. Várias contratações de empresas privadas são realizadas pelo governo federal e por empresas públicas. Muitas vezes, nessas avanças, a contratada tem acesso a informações estratégicas, mas o assunto é tratado de forma sigilosa. Não se busca empresa pública por esta razão. Assim, a característica de controle da prestadora de serviços pela União ou suas empresas não pode ser considerada decisiva para uma contratação, como se não se pode perceber nos pareceres que antecederam a contratação da cobra. Não se sustenta, pois, a tese de inviabilidade de competição fundamentada nesses argumentos para a contratação da cobra propor inexigibilidade de licitação. Além disso, a notória especialização da cobra foi assumida por prestar a ela serviços ao Banco do Brasil. Esqueceu-se que o Banco do Brasil tem uma grande estrutura interna de desenvolvimento de sistemas e não foram examinados os tipos de serviços prestados pela cobra ao Banco do Brasil como forma de atestar que o serviço específico a ser contratado já tinha sido realizado pela contratada. Várias empresas prestam serviços à Caixa Econômica Federal e a outros bancos. O então consultor jurídico caracterizou a notória especialização da contratada em motivos outros que não técnicos. Prova disso foram os inúmeros contratempos ocorridos durante o contrato, vários deles decorrentes do desconhecimento do assunto bancário pela cobra, conforme foi ressaltado pela SEFT. Acompanhe a proposta da unidade técnica de imputar a responsabilidade dessa contratação à diretoria do banco, cuja decisão trouxe consequências desastrosas para as duas empresas públicas. O projeto se arrasta há oito anos e angaria prejuízos financeiros para a cobra e para o BASA, que viu suas perspectivas de atualização tecnológica atrasarem sensivelmente. Também condenou o BASA a contratempos e atraso em sua modernização com desgaste de oito anos de negociações constantes, o que demonstra a gravidade da deliberação. Em face dessas repercussões nefastas, defendo a aplicação de multa máxima aos dirigentes do banco envolvidos na matéria. Igualmente, não há como isentar de responsabilidade o consultor jurídico, cujo parecer não atendeu o intento do parágrafo único do artigo 38 da lei 8666 de 93. Pela leitura daquela manifestação, nota-se que a peça foi isenta, pois aceitou, sem discussão, a argumentação superficial trazida pela área técnica, de modo a atender o anseio da administração do banco. Ao contrário do afirmado naquele parecer, a contratação direta não é ato discricionário dos administradores. Pelo contrário, é ato vinculado, que deve atender de forma clara os requisitos legais, já que a regra constitucional é a licitação. Ademais, o interesse público maior está no atendimento da lei, que expressa valores e prioridades que a sociedade brasileira entende legítimos. Corroboro as análises da SEFT relativas à ausência de pesquisa de preços, de orçamento detalhado e de justificativa de preços. Não se localiza um documento de autoria do BASA no qual tenha ficado evidenciado que o banco fez as pesquisas ou orçamentos devidos, muito menos o projeto básico. Pelo contrário, foram adotados na íntegra documentos e valores pesquisados e apresentados pela COBRA. Não há como excusar a diretoria nem as áreas técnicas relativamente a essa falha. Foi delegada à COBRA a incumbência de definir o que seria necessário para a contratação, desde os projetos das necessidades do BASA, à justificativa de preços e à escolha de fornecedores e melhores alternativas para o banco. O BASA se afastou dessas decisões sob o inaceitável argumento de que contratou a empresa integradora de soluções para isso. Conforme apurado pela SEFT, a elaboração da detalhada proposta técnica comercial apresentada pela COBRA possivelmente foi resultado da realização de amplo trabalho de consultoria informal e gratuita, atividade que, provavelmente, envolveu dispendiosos recursos da COBRA sem que houvesse contrato ou garantia de futura contratação para implantação de projetos de sua autoria. Corroboro esse entendimento para o CGTEC 12, de 6 de 8 de 2004, segundo o qual o BASA franqueou visitas da COBRA no período de dezembro de 2003 a julho de 2004. Resta evidente que a contratação teve como norte a decisão da diretoria empoçada em 2003, tomada sem nenhum estudo especializado que a embasasse. Pelo contrário, a partir dessa diretriz constata-se uma série de pareceres sem fundamentação técnica que buscavam legitimar a contratação já decidida. Os técnicos do BASA deixaram de cumprir sua obrigação legal de produzir um projeto básico, orçar tal projeto e realizar a pesquisa de preços obrigatória. Nesse caso, todas essas etapas foram realizadas pela contratada, não pelo contratante. tem razão a SEFT também quanto à questão da divisibilidade do objeto do contrato. O principal argumento dos técnicos do BASA foi a necessidade de integração entre componentes do projeto. Nesse ponto, a SEFT argumentou com propriedade que essa integração se dá pela especificação minuciosa de suas partes e de suas interfaces. Além disso, alguns dos componentes envolvidos nessa contratação global não eram diretamente afetados por esse requisito, como era o caso dos servidores, equipamentos de rede, softwares, monitoramento de equipamento e serviços de manutenção dos sistemas legados. Esses itens correspondem a aproximadamente 35% do total originalmente contratado e poderiam ser adquiridos de forma independente. Outro argumento utilizado pelos técnicos para justificar a contratação global, o de que, para garantir que todos os aplicativos operassem sob uma mesma base de dados, seria fundamental que sua aquisição se desse dentro de um único escopo, também se mostra desarrazoado. Se tal premissa fosse verdadeira, haveria impossibilidade de futuras aquisições com vistas à incorporação de novos sistemas ou substituição daqueles que se tornassem obsoletos. A cada modernização ou substituição seria necessária a aquisição de todos os sistemas novamente no âmbito de nova contratação global. Assim, restou caracterizada a fuga à licitação para a compra de itens divisíveis. Respondem, por isso, os técnicos que tinham como obrigação alertar sobre esses aspectos. Restou esclarecido que o BASA não realiza pagamentos à cobra desde 2008, em cumprimento à cláusula contratual que estabeleceu que o saldo financeiro relativo a produtos e serviços não pagos somente seriam quitados após a efetiva entrega de todos os sistemas. Pelo levantamento efetuado pela SEFT, o BASA já pagou à cobra cerca de 168 milhões, enquanto o valor total do contrato passou para cerca de 187 milhões após o 18º termo aditivo. resta pagar cerca de 19 milhões, enquanto o superfaturamento apontado é de aproximadamente 11 milhões e 500 mil reais. O fato de a cobra alegar que já teve custo de cerca de 280 milhões, valor ajustado pela SEFT para aproximadamente 252 milhões, não é suficiente para eliminar esse superfaturamento, uma vez que restou comprovado que os gastos elevados na execução do contrato decorreram da própria ineficiência da contratada. Não há como transferir mais esse custo para a contratante. Ressalto que, em abril de 2012, o projeto ainda se encontrava inconcluso. Assim, a urgência do BASA se arrastou por oito anos. Também considero descabidos os questionamentos da cobra acerca do método de cálculo adotado para apurar superfaturamento. A SEFT adotou o percentual de 25% bruto do valor de cada uma das subcontratações realizadas no âmbito do projeto. Esse percentual foi retirado de informações prestadas pela própria empresa ao esclarecer como se dá sua atuação no mercado. Endosso igualmente a determinação e recomendações propostas, inclusive a autorização para que seja instaurado processo de tomada de contas especial caso não haja retenção dos pagamentos concernentes ao valor apontado como superfaturamento. O acompanhamento da matéria deve ser efetuado pela SESSEX do Paraná. Voto pela adoção do acordo que traga consideração deste colegiado. Proposta de acordo. Conhecer da representação e considerá-la procedente. Rejeitar as justificativas oferecidas por Álvaro Chaves de Lemos, Walter Raimundo Lima Franco e Ana Lúcia Braga de Araújo. Rejeitar as justificativas oferecidas por Mâncio Lima Cordeiro, João Batista de Melo Bastos, Evandro Bessa de Lima Filho, Milton Barbosa Cordeiro, José Carlos Rodrigues Bizerra e Francisco Serafim de Barros. Rejeitar as justificativas oferecidas por João Batista de Melo Bastos. Aplicar Álvaro Chaves de Lemos, Walter Raimundo Lima Franco e Ana Lúcia Braga de Araújo a multa do artigo 58, inciso 3º. Aplicar Amâncio Lima Cordeiro e a João Batista de Melo Bastos, Evandro Bessa de Lima Filho, Milton Barbosa Cordeiro, José Carlos Rodrigues Bizerra e Francisco Serafim de Barros a multa contida no artigo 58, inciso 3º da lei 8.443 de 92. Rejeitar as justificativas oferecidas por Deusdete Ferreire e aplicar-lhe a multa no valor de 15 mil reais. Determinar ao Banco da Amazônia o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos. Autorizar a cobrança judicial das dívidas. Autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas. Determinar ao Banco da Amazônia que no âmbito do contrato 2004 barra 224 considera a abstença de pagar a contratar do valor de 11.564.967,04 reais. Recomendar ao Banco da Amazônia que em suas contratações pertinentes ao desenvolvimento de sistemas de informação utilize métricas funcionais mais sedimentadas no mercado. Exigem futuras licitações para a contratação de serviços de grande vulto a garantia contratual máxima legalmente permitida. Dar ciência ao Banco do Amazonas das impropriedades do contrato de 2004 enviar a cópia deste acórdão para o procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará autorizar desde já a conversão do presente processo em tomada de contas especial para apuração do débito causado devido a sobrepreço apurado caso não haja retenção dos pagamentos pendentes em montante suficiente para evitar dano ao horário. Determinar o apensamento deste processo às contas do Banco do Amazonas no exercício de 2004 e determinar se é sexo do Pará o monitoramento das medidas adotadas neste acórdão e o prosseguimento do exame das contas sobre as estadas da entidade. É a proposta, Sr. Presidente. Coloque em discussão, em votação e adição ao plenário.